Epababá, meu pai Oxalá Oraêêu, mamãe Oxum Ok, arô, meu pai Oxós Caô, cabecilha, meu pai Xangô Patacori, ô Gui, ô Guiême Atotô Atotô, ô Baluaê Odô-ciabá, odô-ciá-iabá Minha mãe é manjá Olha o tempo, minha mãe Logumã Arrubobô Oxumaré Akiro Obaiê Caliê Oroina Caliê Pergunta Epareias Epareias Saluban Saluban Saluban